Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera acabou de sair hoje, acabou de sair hoje não, saiu hoje É, mas acabou de sair também, tá certo também Acabou de sair hoje o anúncio do Nintendo Switch Lite Eu não sei se eu falo isso como uma notícia ou como uma piada E a nova versão do console vai ser lançada dia 20 de setembro Foi anunciado hoje, quarta-feira, dia 10 de julho Ele é focado em uma jogabilidade portátil O console tem um display e controles integrados e um único dispositivo E abre mão de uma série de funções do Switch tradicional Para tornar o Switch mais leve e mais barato Cara, eu... Tem uma galera aí que, assim, que achou interessante Porque é um pouquinho menor e não precisa tirar os Joy-Con E isso é legal Mas, cara... Assim, vamos lá, vamos... Vou deixar aqui pra vocês o trailer Desse anúncio Precisa dar uma conferida Vou deixar o link Não vou botar o trailer aqui não Precisa dar uma conferida Mas a pergunta é o seguinte O Nintendo Switch não foi feito pra ser portátil? Por que lançar um Mini Switch? Por 200 dólares Dá 750 reais, mais ou menos Sendo que o normal custa quantos dólares? 290, 300, não é isso? Eu acho que eu paguei o meu 390 350, 350, não lembro agora Mas, assim... Isso, pra mim, parece mais uma coisa de caça-níquel da Nintendo Esquisito que a Nintendo não é muito de fazer esse tipo de coisa, não Ela não gosta de ficar lançando DLC cobrada Ela não gosta de fazer uma série de coisas Mas esse comportamento dela de lançar um Nintendo Switch Lite Eu não sei Tem alguma coisa um pouco esquisita nesse padrão aí de comportamento da Nintendo Segundo a informação da Nintendo O console exportará nativamente apenas os jogos do Nintendo Switch Os third parties talvez não Quer dizer, outra problemática é pra poder as publishers superarem Mais um desafio do negócio que já não é simples O Nintendo Switch Lite Não vai vir com o Joy-Con Mas você vai poder acoplar se você quiser Não tô conseguindo compreender isso E alguns jogos não exigem que você tenha O Joy-Con desacoplado Como o Super Mario Party Então não tem sentido você ter Olha só que loucura Não tem sentido você ter Nintendo Switch Lite Ter o Super Mario Party e outros jogos Sem o Joy-Con Aí você tem que comprar o Joy-Con Cara, eu não tô conseguindo compreender Realmente Eu não sei não Eu acho que isso foi um tiro no pé da Nintendo Caramba, cara, que esquisito Bom, eu acho que eu não compraria isso não, cara Não tem muito sentido Se fosse 50 doletas eu compro Mas 200 doletas eu não compro não Não, cara, não tem esse menor sentido desse negócio Realmente não tem sentido nenhum Eu acho que a Nintendo tá precisando de grana E tá fazendo um monte de loucura Em vez de focar Foca nos games, Nintendo Foca nos games, Nintendo Foca nas Tony Powers, Nintendo Pô, tá de brincadeira Bom, galera Foi um vídeo rapidinho Só pra poder divulgar esse anúncio aqui da Nintendo O que você achou? Achou maneiro? Não gostou? Gostou? Deixa aqui embaixo seu comentário Falou? Agradeço pela sua audiência Valeu Se inscreve no meu Instagram Se inscreve no Twitter Live na Twitch Live na Twitch TV Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Fui Se inscreve no Instagram